É no meio delas que a canção levanta Que eu me sinto bem e o meu galo canta É no meio delas só no paraíso Até lá no céu eu perco o joelho Eu não sou de modas, não digo lá o que dizerem Como sou macho latino, dou-lhe tudo o que elas querem Eu dou uma, eu dou duas, três voltas ao corteirão Eu já ouço lá longe, eu já ouço lá longe o bater do coração É no meio delas que a canção levanta Que eu me sinto bem e que o meu galo canta É no meio delas só no paraíso Até lá no céu eu perco o joelho É no meio delas que a canção levanta Que eu me sinto bem e que o meu galo canta É no meio delas só no paraíso Até lá no céu eu perco o joelho Sejam loiras ou morenas, eu cá gosto muito delas Algumas parecem feias, às vezes são as mais belas Seja aqui, seja na China, seja lá onde for Todas merecem carinho, todas merecem carinho E que o meu galo canta É no meio delas que a canção levanta Que eu me sinto bem e que o meu galo canta É no meio delas só no paraíso Até lá no céu eu perco o juízo É no meio delas que a canção levanta Que eu me sinto bem e que o meu galo canta É no meio delas só no paraíso Até lá no céu eu perco o juízo É no meio delas que a canção levanta Que eu me sinto bem e que o meu galo canta É no meio delas só no paraíso Até lá no céu eu perco o juízo É no meio delas que a canção levanta Que eu me sinto bem e que o meu galo canta É no meio delas só no paraíso Até lá no céu eu perco o juízo Até lá no céu eu perco o juízo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Boa noite senhoras e senhores Sejam bem-vindos É com muito gosto Com muito prazer que estou aqui na vossa terra Pela primeira vez Há muita gente que me conhece de outras andanças Nomeadamente dos programas de televisão Mas à Graciosa eu nunca tinha vindo De qualquer forma Fico muito honrado por me terem convidado Por estar aqui Já fiz várias ilhas Nomeadamente São Miguel Faial Pico Este ano na Graciosa Já estive para cá ter vindo o ano passado As coisas depois não se concretizaram Estou cá este ano De qualquer forma É com muito gosto que estou cá convosco Muito obrigado por me terem convidado Vou tentar fazer o melhor que posso e sei Espero que seja do vosso agrado Mas também gostava de ver o vosso calor A vossa colaboração Pode ser? Sim ou não? É que vocês estão muito longe de mim Eu não vos faço mal Cheguem-se mais para cá Está bem? Sabem que aqui Ou em qualquer parte do mundo Eu estou como diz uma amiga minha Eu até já na China cantei Ou aqui Ou em qualquer parte do mundo Quem é o verdadeiro artista É o público Porque sem público Não é possível fazer o espetáculo Portanto Muito obrigado mais uma vez Por terem vindo Mas cheguem-se mais para cá Se puderem Quiserem Como é óbvio Eu sei que estão pessoas Do lado esquerdo Do lado direito E depois ficam com a visibilidade reduzida Mas o calor humano é muito importante Mestre Vamos lá embora Alô está lá Sim, amor Como tens passado Tenho perguntado A outros por ti Não tens aparecido Eu tenho sofrido Mas estou aqui Alô está lá Diz-me por favor Se ainda me amas Porque não me chamas De safado, querido Sabes, meu amor Achar-te é melhor Do que andar a perder Não, 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 não Não vou desligar Espera mais um pouco Meu amor Estou louco Para te encontrar Não, não Não vou desligar Eu ando tão louco Para te encontrar Não, não, não Não vou desligar Espera mais um pouco Meu amor Estou louco Para te encontrar Não, não, não vou desligar Eu ando tão lego para te encontrar Alô, se está lá, não desliga já Espanto ao que eu te digo, chega de castigo Dá-me o teu perdão, quero o teu sorriso Quero tanto preciso, para trás, solidão Alô, se está lá, diz-me por favor Se ainda me amas, por que não me chamas Se for meu querido, sabes meu amor Achar-te é melhor, porque andar perdido Não, 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 não vou desligar Se ainda mais um pouco, eu ando a choro Para te encontrar Não, não, não vou desligar Eu ando tão lego para te encontrar Não, não, não vou desligar Se ainda mais um pouco, eu ando a choro Para te encontrar Não, não, não vou desligar Não, não, não vou desligar Se ainda mais um pouco, eu ando a choro Para te encontrar Não, não, não vou desligar Obrigado Não, não vou desligar Não, não vou desligar Não, não vou desligar O outro garoto disse-lhe então a soluçar, a manpanhando o lenço branco com os seus dedos. Hoje eu não tenho sapatinhos para calçar, como pedi ao bom Jesus dar-me a brinquedos. Hoje eu não tenho sapatinhos para calçar, como pedi ao bom Jesus dar-me a brinquedos. Não digas mais essas palavras que me moveram-me, disse-lhe então o outro garotinho. Dou-te metade dos brinquedos que me deram, e desta forma também ficas contentinho. Dou-te metade dos brinquedos que me deram, e desta forma também ficas contentinho. Este é o exemplo gracioso dos gaiatos, se todos os homens vivessem com juízo. Pois não havia tanta luta e desfacato, e a terra inteira era um perfeito paraíso. Pois não havia tanta luta e desfacato, e a terra inteira era um perfeito paraíso. Juntos outra vez, pois tudo peço, foi só o povo deles que nos separou. Juntos para ficar, e tudo lado a lado, e não vais voltar. Juntos outra vez, pois tudo peço, pois tudo peço, já não sou infeliz. Pois tudo peço, pois tudo peço, já não sou infeliz. Pois tudo peço, já não sou infeliz. E abandonado, sem ninguém ter dó. Sofreram, sofri, sofri como vez. Jesus, estamos juntos, juntos outra vez. Juntos outra vez. Juntos outra vez. Alla noite para ficar, e não vais voltar. Sofreram, sofri, sofri como vez. Mas hoje estamos juntos, juntos outra vez Juntos outra vez, juntos outra vez Juntos outra vez Muito obrigado